A Prefeitura de Cuiabá vai disponibilizar mais de mil vagas de vacinação por dia, tudo isso por agendamento. Começa em Cuiabá o sistema de agendamento da campanha de vacinação e será feito para todas as pessoas que fazem parte do grupo prioritário e que cadastrarem seus dados pessoais. Com esse novo sistema, as pessoas que já têm os dados cadastrados entram em uma fila de espera virtual e o agendamento é gerado de acordo com a ordem cronológica e com a quantidade de vagas disponibilizadas por dia. A Prefeitura está disponibilizando por dia mil vagas para idosos de 70 a 74 anos, 300 vagas para trabalhadores da saúde, 100 vagas para idosos de 75 a 79 anos e mais 100 vagas para idosos acima de 80 anos. As pessoas que já estão cadastradas estão sendo agendadas pela ordem que estão na fila. Aqueles que não foram agendados para esta semana serão agendados para a próxima, enquanto tiverem doses para estes grupos. Adilson Túrio para o Boletim 90 Segundos da TBO.